Eu quero nesse momento orar pela sua vida, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer. Meu Deus e meu Pai, eu te peço Senhor pela vida do teu filho e da tua filha. Reconhecemos meu Deus que o Senhor está no controle de todas as coisas e que não há nada impossível para ti. Tem pessoas meu Deus que nesse momento estão passando por problemas financeiros. Senhor faz um milagre na vida do teu filho e da tua filha. Abre essa porta meu Deus que há muito tempo essa pessoa insiste, luta, batalha, se esforça. A tua palavra diz meu Deus esforça-te e eu te ajudarei. Por isso eu clamo a ti meu Deus te pedindo ajuda. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha. Senhor restaura a família do teu servo. Tem famílias meu Deus que estão destruídas. Famílias meu Deus que já estão decretadas como falidas. Mas meu Deus o teu agir é precioso. O teu agir é precioso. O teu agir é poderoso. Não há nada impossível para ti. Não há crise familiar que o Senhor não possa restaurar. Por isso eu te peço meu Deus restaura a família do teu filho. A tua palavra diz que se nós crermos será salvo nós e a nossa casa. Por isso Pai eu te peço faz um milagre na vida do teu filho. Opera na família. Essa pessoa meu Deus que está enfermo. Meu Deus a tua palavra diz que verdadeiramente o teu filho já levou as nossas dores. Já levou as nossas enfermidades. E se Cristo levou, se Jesus Cristo já levou as nossas enfermidades. Então nós não precisamos mais carregar. Toca meu Deus nessa pessoa que está enfermo. Cura da planta dos pés ao alto da cabeça. Cura completamente ao Pai essa pessoa. E eu te peço no nome de Jesus Nazaré. Meu Deus que essa causa na justiça que está enganchada. Senhor que advogados já tentaram. Todos já tentaram. Senhor toca no juiz. Faz ele assinar essa causa. Dá vitória ao teu filho. Dá vitória a tua filha. Pai eu te peço a bênção em todas as áreas. Daquele que está ouvindo essa oração. Abençoa, guarda, protege, liberta, cura, faz o milagre. Eu te peço. E pela fé, crendo que o Senhor nos ouviu. E que já está agindo ao nosso favor. É que nós te agradecemos. Em nome de Jesus de Nazaré. Meu amigo, minha amiga. Se inscreva em nosso canal. Que Deus te abençoe. O link do nosso canal está na descrição dessa live. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.